Olá, tudo bem com vocês? Muitas vezes, a esportividade de um carro como o Fiat Pulse Abarth não é suficiente para seu dono, que recorre a preparações em oficinas paralelas. Os chamados stages vão de mudanças eletrônicas a mecânicas, que aumentam o desempenho mas podem prejudicar a durabilidade e segurança do carro, também anulando sua garantia. A Mopar é a divisão de peças e serviços da Celantlantis, e aproveitou o desejo do consumidor para oferecê-lo de modo seguro, em breve será possível fazer o stage 2 do Pulse Abarth de fábrica. O projeto já está finalizado, mas faltam alguns testes para validar e garantir a segurança das modificações, que são bem significativas. A previsão é de que a potência do SUV esportivo chegue a impressionantes 220 cv e 35 kg frossa metro com o mesmo 1.3 turbo flex de série. Originalmente, o quatro cilindros rende 185 cv e 27,5 kg frossa metro. O suco da Mopar envolve novos coletores de admissão, filtro de ar e intake, o filtro de ar cônico, que dispensa a caixa do filtro, que melhoram o fluxo aerodinâmico e permitem que mais ar entre no motor. Também há ganho de potência melhorando o fluxo dos gases de escape. A preparação também prevê um downpipe, a tubulação que liga o turbo ao catalisador, menos restritivo e escapes quádruplos funcionais. Além do estilo, as quatro saídas de escape servirão para expelir adequadamente os gases do 1.3 turbo e fazer barulho. O ronco resultante foi calibrado com carinho pelos engenheiros. Também há alterações na SU, a central eletrônica que comanda o funcionamento do motor. Agora ela será shipada pelos profissionais da própria Celantlantis, com um mapa que fará funcionar em regime um pouco mais agressivo e favorecendo os números finais em detrimento à autonomia, por exemplo. A cartografia do pedal do acelerador será modificada, ganhando sete tipos de respostas diferentes. Assim, o pé direito do piloto poderá escolher entre modos que vão do acelerador de um carro ordinário a um verdadeiro esportivo de pista. Essa mudança dos mapas será feita por meio de um app de smartphone à parte. A Mopar ressalta que o produto está confirmado, mas dados finais de performance e outros detalhes ainda estão sendo definidos. Um imenso problema das preparações independentes é a perda da garantia do veículo. Por isso, a preparadora da Fiat quer mantê-la para quem comprar um produto de sua própria autoria, uma intensa vantagem frente às oficinas particulares. Mas isso ainda não está certo, e pode ser que o comprador do kit precise assinar um termo renunciando total ou parcialmente aos itens cobertos pela garantia. O temor está ligado justamente ao perfil de quem se interessa pelo Stage 2, consumidores que levarão o Abarth para a pista sem dó. Ainda que o kit oficial de Stage 2 do Fiat Pulse Abarth esteja confirmado, não há preços divulgados. O lançamento deve ocorrer em pouco tempo, ainda em 2023. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.